Márcio Vieira Que pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o Chavinho faria por um santo giz de preso Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ele em frente o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ele em frente o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Márcio Vieira, seu aluno de amor Meu coração de procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Que pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o Chavinho faria por um santo giz de preso Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ele em frente o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ele em frente o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te procura 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 Meu coração quando te procura